Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ai meu Deus, o senhor me encheu, não tem nada pra botar no fogo, não tem nada pra botar no fogo, não tem nem um cadastro de feijão, só tem um cadastro de farinha, não dá pra botar tudo. É, isso é ferreirão, é só eu achar um serviço, acho que meu pai demorazão. Pois é, e a conta do seu conhecimento já tá errada, quando a gente passa lá em frente e olhou de alguma maneira, é ruim demais ver o senhor, não dá nada. Pois vai ser um jeito de olhar de novo, vou ver se a gente tem que ver nas coisas não é, vou parar no fogo, para que todo mundo venha, tem uma palavra. Ai, eu acho difícil ele vender, mas eu vou inventar, porque os meninos estão tudo por fome, meu Deus do céu. Se não der a fé, mano, ele tem que vender, Deus tem que ajudar, tem que vender. A senhora tá muito feia, meu Deus, tá muito feia. Com meu pai, senhor Eliana. A fala tá muito boa, não? O senhor conhece mim? Eu sei que eu tô levando tantos meses de aula dela, umas coisas que eu peguei aqui outro dia. Mas é que as coisas lá em casa não tá fácil, não. Queria que o senhor merece, eu tô nem os dois filhos de feijão. Depois que eu me pago, pode até limpar. Olha, seu Paulo, eu também tenho minhas mãos pra pagar. Não dá pra te descer as mãos que os senhores vão. Não dá pra te descer as mãos que eles vão. Não dá pra te descer. Nessa guerra do Nortepe, não mata quem é do grupo, não mata quem é dom ungente, só mata o trabalhador perto e o homem trabalhar. Dónde vinha, eu só encordo, crei eu logo o senhor. Bom dia, Paulo. Bom dia, senhorita. Você parece estar meio para baixo. Rapaz, senhorita. Às vezes a gente morre com um homem muito feliz. Não acontece nada de bom. Homem não se reclamo, não. Jesus proverá. Olha, lá em casa também, já nada bem. Pois é. Lá em casa, só acredito que não tem nem feijão, nem arroz, não tem nada para fazer o senhor ver. Mas lá em casa também está diferente, não. Nossa, a mulher hoje quis até se zangar comigo. Eu expliquei para ela. Eu acho que ela é de Deus. Pois é. Se eu tiver um problema de tudo, talvez estaria na sua ação melhor. A vez vai dar uma vida mais liga e mais insumina. Se eu tivesse também para mim, eu não teria para mim mesmo, sabe? Fazer minha moradia, tirar dela do meu próprio sustento. Agora passar o resto da minha vida, trabalhando perto dos outros, humilhar, e ainda mais eu peço a perna manca que nos anamos. Checo que nos anamos. Pois é. Não sei a minha, vamos ver a gente trabalhar. O jeito é esse mesmo. Bom dia, companheiros. Bom dia. Não pude deixar de voltar aqui perto de vocês, não pelo jeito a situação está pegando. Não acertei. Já pegou faz tempo? Pois se vocês não querem trabalhar, estou recolhendo aqui só para trabalhar aqui na partida bem velha. Bem velha. 50 reais a diária. Patrônia respira. Correta. Tem palavra. E ainda mais. da noite eu falei pra fazer uma série pra você virar em vocês. Eu não falei, companheiros. Eu não falei, companheiros. Pois então, tá sério. Mas se vocês não conseguem voltar ali na, que sentou na cavelita, de frente ali, eu já estava. Então tá combinado. 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 Não chega sem nada ainda. Será que é o senhor que conseguiu alguma coisa, meu Deus? Ah, meu Pai, meu Deus. Oh, meu Jesus Cristo. Será que é o senhor que conseguiu alguma coisa, meu Deus? Oh, Jesus. Então, tem que te tentar fazer essa, né? Mas eu quero que é Jesus. Tivemos treinado, mulher. Eu encontrei com um filho de Deus. Me deu uma festa básica. Me arrumou em vergonha. Ainda me deu o adiantamento. Rapaz. Quando a irmã levei, a gente desconfie. Mulher. Não reclama, não. Não era isso que eu queria. Não era isso que a gente estava faltando aqui em casa. Então... E onde é que você recebe isso? Me diga. Ele me falou o que nós fazemos aqui perto. Disse demais, gente. Que a patroa é gente boa. Paga-se bem. Diário é de 50 reais. 50? 50 reais. Tá bom. Olha, pois vai. Mas não demora para cuidar essas duas vezes. Não deixe sua família aqui sozinha por muito tempo. Não esqueça sua família. Oh, minha mãe. Você sabe que eu não saio daqui porque eu quero. Você sabe que eu saio obrigada. E eu não queria deixar você sozinha. Mas eu tenho que ir. Tá bom. Pois vai. Pois vai. Prometo que não demora. Vai com Deus, irmão. Vai com Deus. E aí, tem muito que eu por aqui? Não. Preciso. Oche. Oche, não é? Você tá tratando a coroa? Oche, não é. Você tá tratando como uma merda? E aí, para você abraçar o tempo? Sim, senhor. Vamos lá. Não importa o tempo. Ah, vou parar de ficar para sair. Agora, quando vocês vão ficar para trabalhar aqui, você vai dar uma coisa no fim. O âmbito que eu não sei dar para dar para você. Qualquer coisa que eu vou fazer na contínua. Tem coisa, bacana e chata. O cheio de pau, o que que deu para esse homem? Vem que a minha mulher avisou. Ela roubou demais para ser verdade. Ela roubou demais para ser de graça. Nada de graça. Não vou nem a cachaça. Vocês vão fazer o que vocês querem aqui. Vai para trabalhar. Não, eu suco aquela tarde na festa. Não foi produzido por mim. E nem surgiu na superídua popular. Vejo o curvo. É vaga o paladar. Como um beijo de moço. Água na pele do fogo. Esqueci de sal que levou. Mas este açúcar não foi feito o curvo. Este açúcar veio da Mercedes na Esquina. E tão pouco fez o comecinho. Dono da Mercedes. Este açúcar veio de uma usina de açúcar. Lá de Pecabu. Porto do estado. E tão pouco fez o dono da usina. Este açúcar era a cana. Que veio descansar para a existência. Que não nasceram por acaso. E regaçam o palo. E em lugares distantes. Onde não há um hospital. E nem escolas. Homens que não sabem ver. Morrem de fome aos 27 anos. Plantaram foguetes da cana. Que viraram e açúcar. E usinas escuras. Homens de vida barra e pura. Produzem de açúcar. Branco e furo. Porque adosem o café era de açúcar. Paulo. Oi senhor. Não é que foi feito. Não é que foi feito. Não é que foi feito. Pois é senhor. Está pronto. Olha. Um comprimento que a gente. Temos aqui. É anotado. Que é um preço muito alto. Olha. A comida que nós comemos lá. Foi descontada. E a compra que nós subimos. Lá na rua. Também foi descontada. Na magra. Não subimos mais que não. Pois é senhor. Eu só fiquei aqui ainda. Porque eu não tive coragem de fugir. Arriscando levar um tiro nas costas. O senhor sabe que aqui. A gente paga para trabalhar. A gente compra as ferramentas. E a comida. Da pior qualidade. Bebemos na mesma aula. A gente compra as ferramentas velhas. Daqui a pouco. Vamos até começar. Rapaz. Deus que bom. Me dá uma conversa dessa. Rapaz. Não. Eu não entendo esse povo. Sinceramente. Não entendo. Porque. Quando empregamos. Dizem que somos capitalistas. Que estamos criando. Todas essas batalheiras. O que não. O que não. O que não tem o que fazer. É procurar gente honesta. Como eu. Que propõe os miseráveis. Moradores de periferias. Gente do campo. Que não tem o que ficar morto. Uma vida adiada. Tudo o que o trabalhador. De fato. Merece. Meu pai sempre me ensinou a ser uma pessoa honesta e que ajudassem os executados. E foi através do meu suor que hoje tenho minhas ferras. E emprego muita gente por aí que dizem que é escravidão. É melhor eles estarem aqui trabalhando do que roubando, fazendo coisa ruim. E ouro, ninguém aqui está obrigado. Ninguém aqui é escravo que não possa sair na hora que quiser. Vamos deixar de guardar mais de outro trabalho. Vamos lá. Ai ai ai. Nicμέ isso. Não aguantou nosso. Agora vamos… Amém. 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 Quando a gente é criança pensa que tu sem razão faça. Comvisei que o Chico vai, mano. Nós vamos ficar sorrindo. Pois nós vamos ouvir. Vamos cuidar. Vamos arrumar nossas coisas. Ainda está pra nascer um cara pra fazer isso. A TV pode... Vai baixar de sumiço. São José! Por aqui nós vamos! Estranha do palco! Estranha do palco! Estranha do palco! São José! Agora não! Vamos! Estranha do palco! Estranha do palco! Estranha do palco! O que foi, ninguém sabe, agora é boi-loco, 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 boi-loco. O que foi, ninguém sabe, agora é bom. O que foi, ninguém sabe, agora é bom. Aplausos. 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 Aplausos.